Chamo-me Ricardo Leite Pinto e sou professor da Universidade de Lusíada. A recente publicação da minha biografia de George Orwell é o pretexto para a presentificação. O escritor britânico, conhecido sobretudo por 1984 e a quinta dos animais, procurou quase sempre juntar nas suas obras o propósito político e a intenção artística. Mas nem sempre foi claro quanto ao exato sentido desse propósito político. Por isso mesmo, conservadores, liberais, socialistas ou marxistas interpretaram e continuam a interpretar de forma diferente e tantas vezes contraditória ao sentido dessas ideias. Mas o propósito de Orwell naquelas duas obras foi um e só um. Denunciar a URSS como utopia de esquerda. Mas se esse ponto é relativamente consensual, há outro correlário no pensamento de Orwell tão ao mais importante. O renascimento do socialismo democrático exigia a destruição do mito soviético. Nos tempos que correm, perigosos e incertos, regressar a Orwell e ter da sua vida e obra um olhar luminoso e esclarecedor é um conforto de alma e um prazer intelectual. E isso deve-se, voltando ao que de início referi, a essa notabilíssima biografia da autoria da professora Jacinta Maria Matos intitulada Orwell, Biografia Intelectual de um Guerrilheiro Indesejado, Lisboa, edições 70 de 2019.